Bom, essencialmente dizer que este é um país de paz, de diálogo e de liberdade. As pessoas têm talento, criam e há todos os dias novidades nos mais diferentes domínios culturais. Então é preciso vir, usufruir dessa liberdade, dessa capacidade de criação e usufruir da beleza da nossa música, da nossa literatura e de outras manifestações culturais no nosso país. Sobretudo em São Vicente, que é a capital da cultura. Sim, São Vicente e todas as ilhas, sobretudo São Vicente.